Música Faltam poucos dias para o fim de setembro, o mês da prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha do Centro de Valorização da Vida que estimula o debate ao tema e, consequentemente, o fim do silêncio. Em 2016, estatísticas mostraram que 32 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 entre cada 10 casos podem ser prevenidos. Para isso, é importante quebrar esse tabu, debatendo, informando e conscientizando cada vez mais as pessoas sobre esses importantes assuntos. Então, a gente veio aqui para te trazer a mensagem de que você não precisa se sentir sozinho. Você já passou por 100% dos seus piores dias e pode ter certeza que você vai ter sempre alguém confortável para falar a respeito. Seja um colega, seja um amigo, um professor, um familiar. Pedir ajuda nunca é demais. Então não se feche. Sua vida é importante. Você é importante. Você pode ligar para o número 141 para conversar com algum voluntário do CVV. E logo aqui, no Campus da Praia Vermelha, atendimento psicológico gratuito à comunidade. Não se deixe levar por um dia negativo. E logo aqui, no Campus da Praia Vermelha, atendimento psicológico gratuito à comunidade.